Pena Pena Vamos novinha, então dá o teu melhor Essa é a hora do teu movimento Ha 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 Orografia pra toda novinha Ela faz coladinho pra baixo Ela faz coladinho pra cima Ela faz coladinho pra baixo Ela faz coladinho pra cima Essa moda é contaginha Faz coladinho pra baixo Ela faz coladinho pra cima Ela faz coladinho pra baixo Ela faz coladinho pra cima Então vem fuder com nós, vem se parar de palhaçada Mó no joelho, para Pena bola na rapaziada Olha a mão no joelho, para Pena bola na rapaziada Vamos novinha, vamos novinha Desce na pica de ferro Oi, Kika no pau de borracha Desce na pica de ferro Oi, Kika no pau de borracha Desce na pica de ferro Oi, Kika no pau de borracha Agora não tenha gosto dessa Senta no pau de borracha Oi, Kika no pau de borracha Oi, Kika no pau de borracha Oi, Kika no pau de borracha Senta no pau de borracha Oi, Kika no pau de borracha Senta no pau de borracha Oi, Kika no pau de borracha Vou te jurei Vou te jurei Sem pena Sem pena Sem pena Sem pena Sem pena Vamos novinha, então dá o teu melhor Essa é a hora do teu movimento Ha 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 Vou te jurei pra toda novinha Ela faz boladinho pra baixo Ela faz boladinho pra cima Ela faz boladinho pra baixo Ela faz boladinho pra cima Então vem fuder com nós, vem se parar de palhaçada Pau no joelho, para Lega a fuga na rapaziada Pau no joelho, para Lega a fuga na rapaziada Vamos novinha, vamos novinha Desce na pica de ferro Oi, quica no pau de borracha Esce na pica de ferro Oi, quica no pau de borracha Alla-pena, eu ganho gosto dessa Senta no pau caminhavo do Oi, quica no calco Lançamento do Teteus, essa daqui eu sei que é brava